Música Bem-vindos a mais um programa A Mesa com Gracietti Simeone. Hoje o programa, como sempre, está simplesmente sensacional. Eu vou dar várias dicas de etiqueta à mesa, a gente vai ter drinks, um gin tônica delicioso e no bloco Receitas Práticas, a gente vai ter a presença da Masterchef Marcela, a famosa tia Má do TikTok. Ela vai nos ensinar a preparar uma panqueca de espinafre com recheio de ricota, que é simplesmente sensacional. Você não pode perder o programa de hoje. E hoje eu estou em um dos meus restaurantes preferidos aqui de Piracicaba, que é o restaurante Navegantes, com a chefe Sunny Braga, que faz os melhores pratos de frutos do mar, na minha opinião. E eu vim aqui para dar algumas dicas para você, dicas de etiqueta à mesa. Como a gente deve se portar à mesa, comer determinados alimentos, o vinho, o que fazer disso, o que fazer aquilo. Enfim, vai ser uma aula de etiqueta para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu vou começar dando uma dica, que é assim, logo que a gente chega num restaurante, a gente se depara com o guardanapo de tecido. Geralmente ele está ou em cima do prato, ou ao lado esquerdo. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, assim que sentarmos à mesa, é pegar esse guardanapo de tecido, abrir. A gente deve abrir assim, no formato de um retângulo. O guardanapo é assim, a gente dobra ao meio e coloca dessa forma. Para quê? Para que se eventualmente derrube uma comida ou a bebida, não suje a sua roupa. Aí, no momento de limpar a boca, o ideal é, a gente tira apenas um lado, pegar somente o lado interno do guardanapo, vai limpar o canto, principalmente nós mulheres, com o batom, não se deve esfregar. Então, dá uma limpada delicadamente. E se aqui ficar sujeira, geralmente fica uma gordurinha, a gente faz uma dobra para dentro e volta ele dessa forma para o colo. E aí, quando for limpar novamente, a gente levanta, tira essa dobra, limpa, faz a dobra novamente e coloca. Por quê? Para você não sujar, né? Fica aquela gordura. E as pessoas que passam ao seu redor não veem a sujeira do guardanapo. Simples. Muita gente tem receio de pedir ostras no restaurante, por medo de não saber comê-las. Então, eu vou mostrar para vocês como é fácil, que a partir de agora, você vai começar a comer ostras sem medo. Geralmente, a ostras vem assim, numa caminha de sal grosso, para posicioná-la, para ela não virar. E então, delicadamente, a gente pega o garfo, pega a concha sem medo, e a gente solta a ostra da concha. Você percebe que ela está totalmente solta. A gente descansa o garfo no prato, dessa forma. E ao invés de comer com o garfo, a gente leva a concha à boca. E assim que finalizarmos, a gente devolve a concha no recipiente, aqui, de ponta cabeça, para mostrar que está finalizada. E aquela dúvida de sempre, corto ou não a folha da salada? Não, não devemos cortar as folhas da salada. Vou mostrar um jeito fácil e prático de você comê-la. Lembrando que a forma correta de servir uma salada empratada é exatamente assim. Devemos cortar, rasgar as folhas com as mãos, e depois a gente leva ao prato. Dessa forma, facilita muito o seu convidado na hora de comer. Olha aqui, essa folha está um pouquinho maior. Então, eu levo ela diretamente à boca? Não. Então, o jeito correto e mais prático de levá-la à boca, é a gente coloca no canto e faz como se fosse uma trouxinha. Com a ajuda da faca, a gente vem formando essa trouxinha. Espeta, descansa a faca e leva à boca. Os temíveis camarões com casca. Sempre tem aquela dúvida, como que eu vou tirar a casca do camarão? Simples, gente. Eu vou dar uma dica para vocês, que vocês jamais vão esquecer. Uma dica que eu dou para comer o camarão com casca, a primeira coisa, vamos descartar a cabeça. Então, você vê aqui, encaixa e corta a cabeça. E aí, a gente segura, sempre com o auxílio da faca. A gente vai encaixar aqui, por debaixo da casca e vem levantando a casca com a faca. Ela já vai saindo. A gente segura e vem trazendo. Olha que fácil que é. Sempre encaixando. Tirou uma parte. Ela sai inteira. Não tenha medo de girar o camarão, porque é assim mesmo que acontece. A gente vai reservando sempre no cantinho. Cortamos o camarão e, automaticamente, a casca do lado de baixo, ela acaba ficando, ó. Ela fica aqui no prato. Aí, a gente descansa a faca aqui no prato e leva à boca. Espaguete ao molho. Sempre surge aquela dúvida, né? Utilizo a colher como auxílio para enrolar o macarrão ou não? Qual é a forma correta? Na verdade, a forma correta é utilizar apenas o garfo. O uso da colher é utilizado apenas em algumas regiões da Itália. Mas aqui, segundo o protocolo de etiqueta brasileiro, devemos usar apenas o garfo para enrolar o nosso macarrão. Vou mostrar como é simples. A gente começa a enrolar pelo canto do prato e leva à boca. Uma dúvida que, geralmente, a gente tem é na hora de servir vinhos. Qual é a quantidade exata de servir o vinho na taça? Eu estou aqui com o Pedro, que, gentilmente, vai nos ensinar qual é a quantidade correta de servir o vinho na taça. Vamos lá. Então, essa é a quantidade correta de vinho na taça. Mais ou menos uns dois dedos, no máximo três. E qual é a forma correta de segurar a taça de vinho? Pelo bojo? Pela haste? Pela haste. Sim, pela haste que devemos segurar a taça de vinho. Por um motivo lógico. Se a gente segura pelo bojo, tende a esquentar a bebida. E não queremos, não é verdade? Então, segure sempre pela haste. Vai uma dica aí, ó. Segura aqui pela base. Ó, dois dedinhos. Segurou. Deslizou. É isso. Essa dica é especialmente para você, mulher, que está me assistindo. Geralmente, estamos de batom, não é verdade? E aí, na hora de tomar seu vinho, sua cerveja, seja o que for, procure sempre colocar na mesma posição, para que não fique em torno da borda toda. Procure beber sempre no mesmo lado da sua taça. Sabe aquele pãozinho gostoso que vem de couvert sempre no restaurante? Então, você sabe a forma correta de comer? Vou te mostrar como é fácil. Ele vem, geralmente, aqui cortadinho, né? Vocês têm que lembrar que ele não é um sanduíche, tá? Então, a gente não pode pegar e fazer um sanduíche, colocar o patê ou colocar a manteiguinha. A gente deve parti-lo com as nossas mãos e a gente vai cortando pedacinhos pequenos. Aí, a gente pega aquela manteiguinha ou um patê que está na mesa e com a própria faca, caso não tenha uma faquinha específica para o patê, a gente pega e coloca diretamente no nosso prato. Aí, pega o pãozinho, passa um pouquinho aqui, ó. E leva à boca. Não é elegante a gente fazer o sanduíche. O que é? É abrir o pãozinho, colocar a manteiguinha ali, ó, e fechar o pão como se fosse um sanduíche. Dessa forma, não é elegante. Então, devemos, sim, partir o pão com as mãos, delicadamente, pedaços pequenos. A gente põe a manteiguinha no nosso prato e passa só na pontinha. Aí, sim, a gente leva à boca. E essas foram algumas dicas de etiqueta à mesa com o Graciette Simeone. Hoje, eu vim aqui contar uma super novidade para vocês. Eu estou relançando o meu kit de perfumaria, especialmente para a cozinha. Sim, que além de cheirosa, vai deixar a sua cozinha ainda mais charmosa com esses frascos. Porque ninguém merece, né, gente? Deixar aquele frasco horroroso de detergente em cima da pia, ninguém gosta. A gente sempre coloca para debaixo da pia para que ninguém veja. Dessa forma, com esse kit, ainda vai ficar mais charmosa a sua cozinha, fazendo parte aí da decoração dela. Então, foi desde a embalagem, foi pensada com muito carinho, na identidade visual. Eu quis algo bem simples, porém bonito, né? Para que não altere a decoração da sua cozinha. Então, o nosso kit contém quatro produtos. O primeiro é o detergente neutro. Depois, o sabonete líquido. Aí, a gente vem com o hidratante para as mãos. E o nosso aromatizador de ambientes. Então, é uma sequência lógica, né? Então, a gente lava a louça com detergente. Depois, lava as mãos com um sabonete líquido para tirar, né? Todo aquele resíduo do detergente. Hidrata nossas mãos. E assim que a cozinha estiver toda limpa, a gente borrifa esse nosso aromatizador de ambientes. Que tem um aroma, gente, delicioso. Fiz questão, foram meses estudando, desenvolvendo esse aroma. É um aroma cítrico, ao mesmo tempo refrescante. Fica simplesmente sensacional. Então, esse kit, ele fica lindo na nossa cozinha. E é um presente maravilhoso, né? Imagina, você é convidada para um almoço, para um jantar. Leva esse kit para a sua anfitriã. Olha só que charme. Eu ia amar receber um presente desses. E, além do mais, é uma forma de eu estar mais próximo de vocês. Dentro da casa de vocês. Então, aproveite. A nossa linha está com preço promocional de relançamento. E se você tiver interesse em adquirir esse kit maravilhoso, não perca tempo. Entre em contato agora mesmo com a gente, através do número de WhatsApp ou do nosso Instagram. E se você tiver interesse em contato agora mesmo com a gente, através do número de WhatsApp ou do 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 WhatsApp